Pessoal, o famoso Pedro Scubi acabou passando por uma saia justa no programa Encontro, após ser questionado pela apresentadora Patrícia Poeta sobre a situação da saúde de sua filha recém-nascida. A bebê de apenas poucos meses precisou passar por uma cirurgia de emergência assim que nasceu e, posteriormente, alguns procedimentos antes da liberação a auto-hospitalar. Pedro Scubi e Cíntia Diker compartilharam nas redes sociais com seus fãs os altos e baixos que passaram desde o nascimento da pequena. Hoje ela teve alta e está bem em casa com os pais. O casal não chegou a compartilhar o motivo da doença da filha. Após ser questionado no programa Encontro, ele ficou visivelmente constrangido. Sônia Abrão, a apresentadora da RedeTV, por sua vez, confrontou a atitude da apresentadora global. Ela disse, Completou, não tem pergunta que vale a pena você ficar, na verdade, cutucando a ferida. Aí já não é mais um trabalho jornalístico e o respeito humano já está indo para o lixo. Constrando estar bastante revoltada com os questionamentos aí indiscretos de Patrícia Poeta, Sônia Abrão finalizou. Desde o primeiro dia, ele foi transparente com o público, dizendo, Minha filha está com problema, pedindo oração, fazendo tudo o que as pessoas fazem neste momento de tanta aflição, sem dizer o que ela tem ou o que ela teve. Ele não queria falar, ele não quer falar. Ela, se referindo a Patrícia, insistiu uma, duas, três, quatro vezes, gente. Faça-me o favor, sabe? As respostas dele já estavam explícitas, porque na primeira resposta ele falou, Eu não quero falar sobre esse assunto. Ele ainda falou que iria deixar para a mãe falar porque era direito dela. Finalizou Sônia Abrão, Ainda mais que se trata de filho, pois não há nada que doa mais. Então você precisa estar muito frio e muito desconectada com uma realidade tão triste para pegar e fazer uma coisa dessas. Então eu acho que ela merece uma tremenda de uma geladeira. Concluiu aí a apresentadora Sônia Abrão. E você, o que achou da atitude de Patrícia Poeta ao ficar ali questionando Pedro Scubi sobre a situação da saúde da filha de maneira insistente? Deixe a sua opinião aqui para nós nos comentários. E para receber mais notícias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E para receber mais notícias. E para receber mais notícias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.